Aí, pega as brabas aí, pega as brabas aí É, ô, ô, ô Você mesmo, você mesmo, hein Tá maluco, porra Só novidade, hein Aí, quer as novidade? É, ô Ela serinou comigo Falando seu nome E encontra ninguém melhor Foda Ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Hoje eu vou sair, vou atrás de um dia De graça ou pagando Hoje eu vou sair, vou atrás de um dia De graça ou pagando Hoje eu vou sair, vou atrás de um dia E não é pra mim Eu tô com saudade, no seu deitando Eu tô batendo na tela, foto aleatória ao chegar Mas essa saudade, só aqui tô carregando E quando você deve tá gastando bateria com o outro fulano Eu tô bom somando, você é delitando Quando batendo na tela, só com alegatório e alto chegando Mas essa saudade, só aqui tô navegando E quando você deve tá gastando bateria com o outro fulano Vem, 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 vem Senta com a beleza e eu consome o nome Vem, 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 vem Pensa com o seu bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e pizza em seu nome Senta com a beleza e eu consome o nome Pensamos muito bonito que a gente vai dar Eu vou soltar foguete e pizza em seu nome A CIDADE NO BRASIL E eu não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. O que é isso? Eu não sei se não precisa estar com o mundo, mas todos os grupos que me peçam por 11 horas. Me chamam, mas estou dizendo mais de um pro outro. Eu não vou desistir de olhar pra este mundo, porque aonde que eu vá você está em tudo, tudo, tudo que eu preciso de mim. Adriano RGS Vem, gente! Adriano RGS O cidadão da gente vai dançar pro lado, no escurinho do meu quarto, você não vai esquecer. Rola na roça comigo, eu quero um pouquinho. Rola na roça comigo, roçando o bebê. Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer. Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer. Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonada no que o boy sabe fazer. Toma coração, papo, seu efeito Toma coração, papo, papo, papo. Aí 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 aí… Sua noite e eu vai, Pc finan мне maiu, Pc finan願 pra bullim que você foi se奸 Pc För morar nesse jáspule C Palette grande pra Champar Tua MUITRA Achei que não é bagulho Vem cá, o mar é Mas que você mais Achei que você mais Achei que você mais E joga Mas será que tem ele Mas eu acho que é mais demais Achei que você mais Vai voltar àquela Sou feita em mim Achei que você mais Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo parecia, mas não era um sonho Tudo é real Se existe, vou me entregar Uma noite que jamais mais não sai Sempre lembra que o nosso sonho quer amar E a vida é dela E já muda Porque o nosso sonho quer amar E a vida é dela Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Porque seu coração não é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser Eu tô falando é de quem te chamar de amiga Me fala que eu não presto e depois me nega Não sou mais forte nem tô jogando verde Tá contando seu segredo, só que por seu tapete Sabe a biquinha que vai lá pra você me largar Quer me pegar, quer me pegar Ela quer te ver na reserva pra ser titular Quer me pegar, quer me pegar Sabe a biquinha que vai lá pra você me largar Quer me pegar, quer me pegar Ela quer te ver na reserva pra ser titular Quer me pegar, quer me pegar Ela manda você abrir o olho pra poder furar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar o amor Eu sinto por você Nada disso você deve entender Quando eu chego, eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Tudo bem Você tá me ensinando um beijo sem saber E é com meu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver Quem tem medo, pula fora Tá tudo recalcado Roda pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós Tá tranquila Aí, papo ré Tá tudo certo pra dar errado Pra quem dasamba T Lumé, tum, tum two Ruba, tum two Tum two Tum, tum, tum Oxe, 영ander Yourpowered Tum, tum Tum, tum Up U On Pujim tuc Tum tum 如何 �트 U Nem melhor, nem pior, apenas diferenciado. Pra aquele pique, a lourinha, senta. Era uma sensacê. Pra aquele pique, você tá, senta, senta, sem limite, senta. Equipe Desacarca E-e-e-e-e-e-R-S Só que esse lado vai cantar agora E esse outro vai morrer na areia da praia E vai, como na água, vai, como na água Mas, que o Vasco é um talibã Vai, vai, gosta de punch De Lamborghini Gosta de andar de jipe Mas, não é com qualquer um Vai, vai, gosta de punch De Lamborghini Gosta de andar de jipe Mas, não é com qualquer um Vai, 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 é um malucu Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinche pra você calcado Tá tranquilo, tá favorado Tá tranquilo, tá favorado Vai, um brinche pra você calcado Já dá o papo de ser encontrado na vida Que a partida não desiste Tira a postagem, gira o comentário Tira a postagem, gira o comentário Olha pra todos os recalcados Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras Pra quem desacreditava de nós E faz Quem tá de chefe, levanta a mão Chefe é chefe, né pai? Esse é o pique, ó Chefe é chefe, né pai? Depois que pega uma vez A novinha pede mais Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Tem que pegar uma vez A novinha pede mais Foi bem difícil, mas valeu Nessa história eu fui mais eu E hoje eu posso te contar Dinheiro É bem assim que a gente tá Toma ação, vale a mar Sapanta e a grubar o já É bem assim que a gente tá Toma ação, vale a mar Sapanta e a grubar o já Fight, Abraham Wait for the problem Bye b**** Bitch boss aí, caralho No интrichten Não têm maiores Não têm maiores Tá novinha pede mais Adriano RGS Desse jeitinho É o fim do ser Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Descendo até o chão Faz o passinho do Romano Mas aquela sarrela Vai descendo até o chão Deixa o passar de sorrir Faz o passar do Romano Mas aquela sarrela Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Faz o passar do Romano Mas aquela sarrela Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Faz o passinho do Romano Eitinho, Adriano, é RGS Várias a mim bomba, 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 bomba Ih, qual foi, Xara? Para o porquê, DJ? Solta o som, hein, bro? Várias a mim bomba, 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 bomba Várias a mim bomba, 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 bomba Hoje eu tô pesadão, barrigado, barrigado Tudo que eu sempre quis, eu vivo e canto E pra cantar o Brasil inteiro Abusada, gente Abusada, gente Abusada, gente Abusada Abusada, gente Equipe D-Zh Então ponha o fone para a dança Sou eu, a bu, não é possível Eta, tu, cê tá gostosa Eta, tu, cê tá cheirosa Você tá maravilhosa Hoje a vo tá bonita Hoje ela tá malvada Depois que ficou bonitinha A buzinha tá parada Taca, taca, taca Onda, taca, taca, taca Arraba do cê Tá idade, hein? Pode vir em mim do cê Aqui é outro nível Taca, 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 t Ai DJ, tá bebo? Tá roubando a brisa, pô Chega doira, morina Peki lego,nuiva No barchu que api Mästbo cuta Bum, 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 bum Adriano RGS